Fala aí galerinha, vamos fazer mais um vídeozinho para vocês, como vocês viram aí no título, hoje vai ser um vídeo diferente, vou disponibilizar aí para vocês duas telas, uma é a tela do óculos e o outro aqui é os comandos do rádio que eu uso aí, para vocês verem aí como que, tem uma noção né galera, uma base aí de como eu faço meus FPV, aqui agora eu mudei ali para outra tela para ver se, como é que está e já voltei, olha nós aí, eu e meu colega aí vai me dar um auxílio aí nos fios aqui, que tem fio para tudo quanto é lado, é isso aí galera, então vamos aqui, a gravação aí do rádio não ficou boa galera, porque a câmera está meio, como o Vanzan disse, está meio jegue aqui debaixo do queixo, então está mexendo para tudo quanto é lado, mas vamos lá, a dica é a seguinte, ó, igual vocês estão vendo aí os dedos aí, ó, quem acha que trabalha igual um condenado, é tudo suave galerinha, o movimento é bem suave, é bem tranquilo, e uma dica que eu dou aí logo de cara é, reduzir um pouco a potência dos sticks aí, que ela vem em 45, coloca em 40 ó, para você passar mais tranquilo, porque ele é muito arisco, igual aqui ó, eu já travei em GPS ó, vou mirar ó, e olha o comando ó, vou passar tranquilo galera ó, bem tranquilo mesmo ó, deu até uma levantadinha, aqui agora vou, vou usar um leme, leme com o aileirão aqui ó, lembrando o seguinte galera, quando você for fazer um contorno igual aqui ó, meio de lado, você dá o aileirão para um lado, e o leme para o outro, que ele faz uma curva, uma órbita em volta do obstáculo, ó o fiozinho aí, opa, a olhinha passou, o passarinho passou lambindo aí agora, então, essa é uma dica muito boa, que eu mesmo sigo ela aí, de Vanzan, Vanzan que deu essa dica aí, num vídeo dele, eu estou repassando aqui no meu vídeo, para a galera que não viu lá o vídeo, eu vou deixar aí no link também, vou deixar um link aí do vídeo ó, e hoje está ventando para caramba aqui galera, mas eu estou tentando fazer esse vídeo ainda ó, a mulher aí quer me pegar o drone, vamos passar aqui de baixo, como vocês podem ver também ó, ó aqui eu já dou um aileirão com leme ó, e faz uma curva mais redonda, uma curva, uma curva melhor né galerinha, e aqui eu estou travado em GPS, porque está ventando demais da conta, o vento não está empurrando, só um detalhe, eu esqueci de travar a exposição, então o brilho está mudando aí, mas não ficou muito legal, mas vamos lá né galera, vamos passar aqui nesse lugarzinho mais apertadinho, só para vocês terem uma noção, o drone galera, ele voa, o drone voa, entendeu, vocês tem que esquecer o resto, é só você jogar ele aonde, você quer que ele vá, então o comando que você der ele manda, não precisa de, ó, parou aqui ó, mirou e foi, não precisa de você dar uns comandos bruscos no controle, que senão você vai se perder todo, o negócio é dar os comandos básicos, bem de leve, suave ó, e passou ó, passou, parou, observou, observa o local que você está voando antes, e assim você vai ó, vai passando ó, ele dá uma deslizadinha, porque é normal galera, o vento que está aqui ó, pode olhar lá no pé de coco, está balançando tudo, então isso é normal, vamos dar uma chega, ó, vou dar um movimento brusco, só para vocês verem a noção, ó, ó, quase colei aqui, para vocês terem uma noção, então, qualquer movimento brusco, você acaba se perdendo no comando, então, o negócio é dar uns comandos bem suaves, e deixar o controle suave, porque ele vai rápido, o Fanto ele é muito arisco, então é bom você, você usar essa dica aí, que vai ajudar vocês muito, e outra, lugarzinho apertado, ou vento, trava no GPS galera, para passar em lugar apertado, ou, ou até mesmo, usa aí o, o comando aí, para ajudar um pouco, né, mas, é bom você usar mais o GPS, e outra dica importante, é sempre usar o, o modo pairar aí galera, ó, passando aqui ó, vocês podem ver aí na minha tela, ó, do FPV, passando muito tranquilo, mas os movimentos suaves, e, esse modo pairar galera, é no caso, quando você está fazendo esse voo, se ele estiver em, em retorno de home, ele sobe, e ele acaba subindo, e batendo, então, para quem voa aí, em modo FPV, coloca em modo pairar, que ajuda muito, é uma dica muito valiosa aí, que eu uso, e repasso para todos os amigos, e, e aí, de agora em diante, eu vou fazer um voo, todo voo que eu vou fazer, vai ter o, o comando aí, do rádio, uma telinha do lado, igual a essa, só que eu vou fixar, a câmera, nesse suporte, do telefone aí, para ajudar vocês, umas dicas valiosas aí, que, vai ajudar muito, para quem quer voar em FPV, que acha que o, o comando, é aqueles comandos bruscos, mas é umas coisas suaves mesmo, é muito tranquilo, para voar, entendeu, estou chegando aqui, já vou finalizar esse voo, esse voo foi mais, para falar um pouquinho mesmo, umas dicas aí, importantes para vocês, mas a partir do próximo voo aí, que eu vou, colocar a câmera, num local melhor, aí a gente vai fazer, um negocinho mais maneiro, mas um abração aí galera, obrigado aí, por assistir, se vocês estão gostando, do canal aí, se inscreve, compartilha aí, na sua rede social, para ajudar aí, ajudar a gente a crescer, abração, e aí e aí e aí e aí Obrigado.